Para tudo, tô em cena, então foca na minha mensagem Pesadelo do sistema, retrata a nossa realidade E o menor que pegou um caderno, desenhou uma PT na capa Merecia atenção redobrada pra não ser chamado mais um mente fraca E para de calô É mole culpar o menor que o próprio sistema lá atrás quem criou E abraço o meu papo É que nós da favela temos vários sonhos Interrompido por culpa do Estado